Só um de vocês tem poderes! Não são páreo pra mim! Somos uma equipe! Se você tá contra um de nós, tá contra todos nós! Ótimo! Como quiser! Jace! Peguei! Marshall! Eu tô com tudo! Oh, aqui! Cuidado! Tira as suas mãos dos nossos veículos! Olha pra mim! Eu? Eu sou elástica! Esse é o meu superpoder! Eu sou elástica e fantástica! Ah, Liberty! Dá pra tirar a gente daqui? Sem problema! Mandou bem, Liberty! Eu tentei ser mais flexível, mas isso já é ridículo! Tá legal! Filhotes, acabou a brincadeira! Me devolvam esse cristal! Zuma! Zuma! Pra onde ele foi? Eu tô aqui, cara! Vai ter que ser mais rápida do que isso! Não pode se esconder pra sempre! Esses cristais são nossos, cara! Não! Para! O que está fazendo? Foga! Eu acertei em cheio! Vitória vence! Você está presa! Tá muito enrascada! Vão ter que me pegar primeiro! Aonde você acha que vai? Vocês pulguentos se acham tão espertos! Mas aqueles meteoros estão vindo pra cá! Gostem vocês ou não? Ela tá falando a verdade! Tem centenas de meteoros vindo em direção à cidade! O que foi que você fez? O que eu posso dizer? Acho que eu sou mesmo uma cientista maluca! Foram todos eles! O céu tá... Nenhum filhote é tão pequeno! Nenhum filhote é tão pequeno! Nenhum filhote é tão pequeno! Skye! Ela é minha filhote favorita! É! Skye! Isso foi incrível! Tô tão orgulhoso de vocês, Skye! Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi! Não acredito! Ela conseguiu! O mundo seguro! Porque até o menor filhote... Pode fazer uma grande diferença! Nenhum resgate é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! K porte de minuto! K porte de minuto! Parabéns diamantes negros! Sonoroske de minuto! Nenhumром que Thanks is the Ray Lee! Ai não acredito! Senhor, eu vou chamar ele! Já vai passar! Suma a donation de dinâmica! Você já mora aqui de graça! William Jones! Eu já moro aqui de graça! É isso aí! E não está aí... Ninguém responde! Alo! Opa! A porta tá trancada! Olha... Tá bem ali! Ele ta roubando quebrazo! O lugar inteiro está pegando com fogo. Muito bem, filhote. Temos um incêndio no ferro velho. Skye! Acertei em cheio! Ganhou de água! Ah! Ah! Vamos tirar vocês daí. Obrigado. Bom, a boa notícia é que é... Esse é o Bruce. Eu tô bem aqui. Vem cá, foboleta. O trailer tava trancado por fora. Pra roubar nosso eletro-íman. Opa! Foi mal. Você acha mesmo que eu vou assistir a um evento? Vocês estão crescendo tão rápido. Você ainda tá do mesmo tamanho. E alguns de nós nunca crescem. Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins. E aí? Você é o Cheesy? É, eu acho que tô. Que óculos maneiros! Bom, eu sou bem mais alto. Por que vocês não vão olhar o telescópio? Calminha aí, bala de pelo. Eu não sabia que era tão brilhante. Ele tá! Vão! Vão! Pessoas, vão, vão, vão! Agora! Eu tô bem. Mas eu vou precisar de um bom banho. Peraí! Cadê os patrulheiros mirins? Uau! Eu tô tão aliviado que ninguém se machucou. Vamos ficar longe até descobrir... Peraí! Peraí! Canudo, como assim? Canudo, como assim? Aquele brilho tava me dando medo. Back? Rebel! O que é aquilo? 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 Estranho... 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 Uau! Você é um bombeiro! Cheguei, Yong! Sacassou! Rock and roll! Qual o seu poder, Liberty? Yuck! Ela é um pouco mais de... Que? Um... Um... Aparaíso! Ooooooo! Se é going down... E aí! Que que? E aí! Comin Up! We bring the... Então, todos os pais por aí? Essa proposta do homem... O James está no caso! Ai, não! Eu vou passar fantasia! Isso foi um belo pouso! Não vai pegar, não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido! Oh, precisa que eu desacelere! Não é tão super bem! Eu fui subestimar! Não! Não! Não é um terremoto! Se não são os meus velhos amigos... Eu tô preso! Monstro sem coração pisa num caminhão! Menina, eu tava pensando... Eu devia entrar... E fora! Quem precisa de emprego? Eca! Tem saída! Vem à volta! Se mexer com o filhote do... Tá gostoso! Tá gostoso! Cuidado! Cuidado! Vou usar agora! Mostra! Eu sou elástica e fantástica! Sem problema! Mandou bem, Liberty! Tá legal! Filhotes, a start! Cara! Não pode se esconder pra... Os cristais são nossos, cara! Au, au, au! Eu não tô vendo! Você tem que sair daí! Esse meteoro é muito grande! Não dá não, galera! Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi... Tudo pra manter o mundo seguro! Hoje o dia vai ser abafado! Por todo o litoral! Você está ouvindo a rádio da cidade! Galera, episódio 21... Da temporada 11! Beleza? Quem quiser... Assistir... Já tô indo! Você já mora aqui de graça! E não estar mais, hein! Ninguém responde! Alô! A porta tá trancada! Olha! Tá bem ali! Ele tá roubando o guindasso! O lugar inteiro tá pegando fogo! Muito bem, filhotes! Temos um incêndio no ferro velho! Sky! Ascidei! Cheio! Ganhão de água! Ah... Ah?... Vamos tirar vocês daí! Obrigado! Bom, a boa notícia é que é Esse é o Bruce Eu tô bem aqui Vem cá, popoleta O trailer tava trancado por fora Pra roubar nosso eletro-íman Opa, foi mal Você acha mesmo que eu vou assistir a um evento? Vocês tão crescendo tão rápido Você ainda tá do mesmo tamanho E alguns de nós nunca crescem Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins E aí? Você é o Chase É, eu acho que tô Que óculos maneiros Bom, eu sou bem mais alto Por que vocês não vão olhar o telescópio? Calminha aí, bala de pelo Eu não sabia que era tão brilhante Ele tá! Vão! Vão! Pessoas, vão, vão, vão! Agora! Muito tempo! Se abaixa! Eu tô bem Mas eu vou precisar de um bom banho Peraí! Cadê os patrulheiros mirins? Uau! Eu tô tão aliviado que ninguém se machucou Vamos ficar longe até descobrir E aí? Tito canudo? Tito canudo? Tito canudo? Como assim? Aquele brilho tava me dando medo Bec? O que é aquilo? Estranho... Eu acho que eu ganhei Caraca, eu fui com uma barriga Uau, você é um bombeiro Cheguei Sacassou? Rock and roll! Qual o seu poder, Liberty? Mala também Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Então todos os pais por aí Essa proposta do homem O Jayce está no caso O Jayce está no caso Ai não Eu vou passar vantagem Skye, isso foi um belo pouso Não vai pegar não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido Oh, precisa que eu desacelere? Não é tão super bem Eu fui subestimar Não! Não é um terremoto Não é um terremoto Se não são os meus velhos amigos Eu estou preso Aaaaaah 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 I got this village My god Monstro sem coração Pisa num caminhão Aaaaaah Aaaaaah Eu estava pensando Eu devia entrar Aaaaaah Aaaaaah Quem precisa de emprego Eca Aaaaaah Tem saída Tem a volta Aaaaaah CTGHA Se mexer com o filhote do f- HÃA-HAH! INTENG AAAAAA! Ooh! Handinger! Entra aí, bola de pelo. Bom trabalho. Entregaremos o seu pedido entre 6 a 8 Ótimo, como quiser Marchal Cuidado Vamos agora Mostra Eu sou elástica e fantástica Sem problema Mandou bem, Liberty Tá legal Filhotes, astal Cara Não pode se esconder pra... Os cristais são nossos, cara Eu não tô vendo Você tem que sair daí Esse meteoro é muito grande Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi Tudo pra manter o mundo seguro Hoje o dia vai ser abafado Por todo o litoral Galera, episódio 21 Da temporada 11 Beleza? Quem quiser Assistir Que ela é cheia E não estar mais Alô A porta tá trancada Tá bem ali Ele tá roubando Quem dá O lugar inteiro Tá pegando fogo Tô bem, filhotes Temos um incêndio no ferro velho Skye Ganhou de água Vamos tirar vocês daí Obrigado Bom, a boa notícia É que é... Esse é o Bruce Eu tô bem aqui Vem cá, popoleta O trainer tava trancado por fora Pra roubar nosso eletro-íma Opa Foi mal Você acha mesmo Que eu vou assistir Um evento Vocês estão crescendo Tão rápido Você ainda tá Do mesmo tamanho E alguns de nós Nunca crescem Eu quero que conheçam Os patrulheiros mirins E aí Você é o Chase É, eu acho que tô Que óculos maneiros Bom, eu sou bem mais alto Por que vocês não vão olhar o telescópio Calminha aí, bala de pelo Eu não sabia que era tão brilhante Ele tá Pessoas vão, vão, vão Agora Eu tô bem Mas eu vou precisar De um bom banho Peraí Cadê os patrulheiros mirins? Uou Eu tô tão aliviado Que ninguém se machucou Vamos ficar longe Até descobrir O canudo Como assim? Aquele brilho tava me dando medo Back O que é aquilo? Eu acho que eu ganhei Caraca Eu fui com um pai Uou Você é um bombeiro Cheguei Saca só Rock and roll Qual o seu poder? Liberty O que é isso? O que é isso? Tudo bem Isso é um bom para mim Olá Você destina aonde AONE A families Então, todos os pais por aí? Essa proposta do homem... O James está no caso! Ai, não! Eu vou fazer a fantasia! Tudo... Sky, isso foi um belo pouso! Não vai pegar não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido! Precisa que eu desacelere? Não é tão super bem... Eu fui subestimar... Não! Não! Não é um terremoto! Se não são os meus velhos amigos... Eu tô preso! Monstro sem coração pisa num caminhão... Monstro sem coração pisa num caminhão... Minha, eu tava pensando... Eu devia entrar... Segura! Quem precisa de emprego? Eca! Tem saída! Tem a volta! Se mexer com o filhote do... Ah! Handinger! Entra aí, bola de pelo! Bom trabalho! Sim! Entregaremos o seu pedido... Entre seis a oito... Ah! Ótimo! Como quiser! Marshall! Cuidado! Pulsar agora! Mostra! Eu sou elástica e fantástica! Sem problema! Mandou bem, Liberty! Tá legal! Filhotes, a... Start! Cara! Não pode se esconder pra... Os cristais são nossos, cara! Au! 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 Eu não tô... Você tem que sair daí! Tá gostando... Ai, esse meteoro é muito grande! Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi... Tudo pra manter o mundo seguro! Hoje o dia vai ser abafado por todo o litoral! Você está ouvindo o... Galera, episódio 21... Da temporada 11, beleza? Quem quiser... Assistir... Que ela é cheia... Já tô indo! Você já mora aqui desgraça! E não estar mais, hein? Ninguém responde! Alô! A porta tá trancada? Tá bem ali! Ele tá roubando o Guindas! Ah! O lugar inteiro tá pegando fogo! Muito bem, filhote! Temos um incêndio no ferro velho! Sky! Sky! Ancertei em cheio! Ganhou de água! Vamos tirar vocês daí Obrigado Bom, a boa notícia é que é Esse é o Bruce Eu tô bem aqui Vem cá, popoleta O trailer tava trancado por fora Pra roubar nosso eletro-íman Opa, foi mal Você acha mesmo que eu vou assistir a um evento? Vocês estão crescendo tão rápido Você ainda tá do mesmo tamanho E alguns de nós nunca crescem Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins E aí? Você é o Chase? É, eu acho que tô Que óculos maneiros Bom, eu sou bem mais alto Por que vocês não vão olhar o telescópio? Calminha aí, bala de pelo Eu não sabia que era tão brilhante Ele tá Pessoas, vão, vão, vão Agora Quanto tempo Se abaixa Eu tô bem Mas eu vou precisar de um bom banho Peraí Cadê os patrulheiros mirins? Uau Eu tô tão aliviado Que ninguém se machucou Vamos ficar longe Até descobrir Como assim? Como assim? Bec Bec Rubble O que é aquilo? Estranho Eu acho que eu ganhei Caraca Ficou um pé Ah, pai da menina Uau Você é um bombeiro Cheguei, Yong Sacassou Rock'n'roll Qual o seu poder, Liberty? Uau Málaga Hello Oi Mãaga Peraí 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 Então, todos os pais por aí? Essa proposta do homem... O James está no caso! Ai, não! Eu vou passar fantasia! Tudo... Sky, isso foi um belo pouso! Não vai pegar, não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido! Oh, precisa que eu desacelere? Não é tão super bem. Eu fui subestimar. Não! Não é um terremoto! Se não são os meus velhos amigos... Eu tô preso! Não! Monstro sem coração pisa num caminhão... Menina, eu tava pensando... Eu devia entrar... Quem precisa de emprego? Eca! Tem saída! Tem a volta! Se mexer com o filhote do... Tá gostando... Tá gostando... Cuidado! Agora! Monstro! Eu sou elástica e fantástica! Sem problema! Mandou bem, Liberty! Tá legal! Filhotes, a start! Cara! Não pode se esconder pra... Os cristais são nossos, cara! Eu não tô... Cê tem que sair daí! Tá gostando... Esse meteoro é muito grande! Não, não, galera! Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi... Tudo pra manter o mundo seguro! Hoje o dia vai ser abafado... Por todo o litoral! Você está ouvindo a rádio da cidade? Cara, episódio 21... Da temporada 11, beleza? Quem quiser... Se ela chega... É só ir e não estar mais aí... A porta tá trancada? Olha, tá bem ali! Ele tá roubando o Guindasso! O lugar inteiro tá pegando fogo! Muito bem, filhotes! Temos um incêndio no ferro velho! Oxe! Skye! Acercai em cheio! Ganhou de água! Vamos tirar vocês daí! Obrigado! Bom, a boa notícia é que é... Esse é o Bruce! Eu tô bem aqui! Vem cá, popoleta! O trainer tava trancado por fora... Pra roubar nosso eletro-íman! Opa! Foi mal! Você acha mesmo que eu vou assistir um evento? Caralho, tá mesmo! Vocês estão crescendo tão rápido! Você ainda tá do mesmo tamanho! E alguns de nós nunca crescem! Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins! E aí? Você é o Chase! Eu acho que tô! Que óculos maneiros! Bom, eu sou bem mais alto! Por que vocês não vão olhar o telescópio? Calminha aí, bala de pelo! Eu não sabia que era tão brilhante! Ele tá! Pessoas, vão, vão, vão! Agora! Quanto tempo! Se abaixa! Eu tô bem! Mas eu vou precisar de um bom banho! Pera aí! Cadê os patrulheiros mirins? Uau! Eu tô tão aliviado que ninguém se machucou! Vamos ficar longe até descobrir... O Tito Canoto! Tamo no bom Tito Canoto! Como assim? Rebel! Para de mexer! Rebel! Rebel! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Estranho! O que é aquilo? Eu acho que eu ganhei Você não tá sonhando Ah, eu tô com um banho Eu tô com um banho Eu tô com um bombeiro Cheguei Sacassou Rock and roll Qual o seu poder, Liberty? Eu tô com um banho Eu tô com um banho Eu tô com um banho Então todos os pais por aí? O Chase está no caso Ai, não Eu vou fazer fantasia Tudo Sky, isso foi um belo pouso Não vai pegar não Tchau, tchau Volta aqui Esse é o mais rápido Precisa que eu desacelere Não é tão super bem Eu fui subestimar Não 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 é um terremoto Se não são os meus velhos amigos Eu tô preso I got this bitch I got this bitch Monstro sem coração pisa num caminhão Mina Eu tava pensando Eu devia entrar Segura Quem precisa de emprego? Eca Tem saída Tem a volta Se mexer com o filhote do Handinger Entra aí, bola de pelo Bom trabalho Entregaremos o seu pedido Entre seis a oito Ótimo, como quiser Marcham Cuidado Colos agora Monstro Eu sou elástica e fantástica Sem problema Mandou bem, Liberty Tá legal Filhotes Astar Cara Não pode se esconder pra Os cristais São nossos Cara Eu não tô vendo Você tem que sair daí Esse meteoro é muito grande Tá gostando muito não Na companhia dela não Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi Tudo pra manter o mundo seguro Hoje o dia vai ser abafado Por todo o litoral Você está ouvindo a rádio da cidade Cara, episódio 21 Da temporada 11 Beleza? Quem quiser Se ela chega E não estar mais A porta tá trancada A porta tá trancada A porta tá trancada Ele tá roubando O Guingasso O lugar inteiro tá pegando fogo O que? O Sky Acertei, enchei! Ganhou de água! Vamos tirar vocês daí! Obrigado! Bom, a boa notícia é que é... Esse é o Bruce! Eu tô bem aqui! Vem cá, popoleta! O trailer tava trancado por fora! Pra roubar nosso eletro-íman! Opa! Foi mal! Você acha mesmo que eu vou assistir um evento? Vocês tão crescendo tão rápido! Você ainda tá do mesmo tamanho! E alguns de nós nunca crescem! Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins! E aí? Você é o Chase! É, eu acho que tô! Que óculos maneiros! Bom, eu sou bem mais alta! Por que vocês não vão olhar o telescópio? Calminha aí, bola de pelo! Eu não sabia que era tão brilhante! Ele tá! Pessoas, vão, vão, vão! Agora! Uh! 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 Muito tempo! Se abaixa! Eu tô bem! Mas eu vou precisar de um bom banho! Peraí! Cadê os patrulheiros mirins? Uou! Não! Eu tô tão aliviado que ninguém se machucou! Vamos ficar longe até descobrir... Uh! Canudo! Tá mandando um bom canudo! Como assim? Rubble! Para de mexer! Rubble! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Estranho! Eu! Eu! Acho que eu ganhei! Uau! Você não tá sonhando! Eu! 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 Cheguei, Yon! Sacassou! Rock and roll! Qual o seu poder, Liberty? Agora é maluco, bê! Caralho! Caralho! Então, todos os pais por aí? O Jayce está no caso! Ai, não! Eu vou passar fantasia! Ah! Tudo... Sky, isso foi um belo pouso! Não vai pegar, não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido! Oh! Precisa que eu desacelere? Não é tão super dentro! Eu fui subestimado! Não! Não! Não é um terremoto! Vocês não são os meus velhos amigos! Eu tô preso! I got this bitch! Monstro sem coração pisando um caminhão! Mina! Eu tava pensando... Eu devia entrar... DEFURA! Quem precisa de emprego? Eca! Tem saída! Vem à volta! Ah! 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 Se mexer com o filhote do f... Ah! Handinger! Entra aí, bola de pelo! Bom trabalho! Entregaremos o seu pedido entre seis a oito... Ótimo! Como quiser! Marcham! Cuidado! Pulsar agora! Monstro! Eu sou elástica e fantástica! Sem problema! Mandou bem, Liberty! Tá legal! Filhotes, astai! Cara... Não pode se esconder pra s... Os cristais são nossos, cara! Au! 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 Eu não tô vendo! Você tem que sair daí! Ai, esse meteoro é muito grande! Tá gostando muito não da companhia dela não, né? Não! Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi! Tudo pra manter o mundo seguro! Não! Então, todos os pais por aí! Essa proposta do homem... O Jayce está no caso! Ai, não! Eu vou passar fantasia! Ah! Tudo... Sky, isso foi um belo pouso! Não vai pegar, não! Tchau, tchau! Volta aqui! Esse é o mais rápido! Precisa que eu desacelere? Não é tão super bem! Eu fui subestimar... Não! Não! Não é um terremoto! Se não são os meus velhos amigos... Eu tô preso! I got this village! Monstro sem coração pisando um caminhão! Nina! Eu tava pensando, eu devia entrar... Segura! Quem precisa de emprego? Eca! Tem saída! Vem à volta! Eca! Achei! Se mexer com o filhote do fu- Ah! Handigue! Entra aí, bola de pelo Bom trabalho Entregaremos o seu pedido entre 6 a 8 Ótimo, como quiser Marcham Cuidado Pulos agora Monstra Eu sou elástica e fantástica Sem problema Mandou bem, Liberty Tá legal, filhotes, a start Cara Não pode se esconder Os cristais são nossos, cara Eu não tô vendo Você tem que sair daí Esse meteoro é muito grande Não, não, galera Essa foi a coisa mais corajosa Que eu já vi Tudo pra manter o mundo seguro Isso é que eu passo Não é possível Não é possível Agora sim, hein Bora, Lucas Hum, Lazy Trace Eu gosto de ir pra cima Meu irmão Fácil demais Não é possível 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 Só nem mapa que eu quase não joguei Tá caindo, galera Só porque eu não tô passando a primeira fase Só porque eu não tô passando a primeira fase Tá que eu não tô passando a segunda fase Olha só, mas eu tô com vida Não tô passando a primeira fase Tchau, tchau. Tchau. Ah, que vaca. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Isso é pra pular, mano Ah, tchau Ah, que bugzão foi esse aí, meu irmão Tava dor Isso foi o bug do bug, hein, galera Eu ainda perdi Não tô ganhando nenhum Mas ele foi a culpa minha, não, hein E aí E aí Música 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 PCB, Pigabau